Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, espero que vocês estejam bem também. Mas não vão ficar bem depois da de hoje não, viu? O treino de hoje eu trouxe um especial para a barriguinha, para o abdômen, de uma forma bem divertida que vocês vão adorar. Vamos trabalhar a perna novamente e vamos mexer um pouco os braços, certo? Então vai deixando aquela curtida lá que é de lei, né? Então gente, hoje é o nosso último desafio, mas vocês já sabem, né? Próxima semana vocês começam o desafio novamente e vamos ficar fitness em casa, né? E agora vamos retornar com as nossas atividades, nossas super aulas de 30 minutos, nossas coreografias de Zumba e nossas coreografias normais, tá? Foi muito bom ter participado com vocês nesse desafio. Eu acredito que vocês gostaram bastante, né? Esse pelo que eu vi nos comentários. Então obrigado gente e vamos para o nosso último desafio. Beijo! Posição de ataque, de acordo com os graves, ela trava e destrava e gatilha e não para seguindo o pontinho. Posição de ataque, de acordo com os graves, ela trava e destrava e gatilha e não para seguindo o pontinho. Vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai subindo E as mulheres vão subindo no pontinho Vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai subindo É sucesso! É mano DJ! É no pontinho dos adams que elas vão se aquecendo Se liga então vai vendo Que elas mandam bem assim Posição de ataque, de acordo com os graves, ela trava e destrava e engatilha e não para seguindo o pontinho. Posição de ataque, de acordo com os graves, ela trava e destrava e engatilha e não para seguindo o pontinho. E as mulheres vão descer no quadradinho Vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai subindo E as mulheres vão subindo Vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai subindo É no pontinho dos adams que elas estão se aquecendo Se liga então vai vendo Elas mandam bem assim Posição de ataque, de acordo com os graves, ela trava e destrava e engatilha e não para seguindo o pontinho. Posição de ataque, de acordo com os graves, ela trava e destrava e engatilha e não para seguindo o pontinho. E as mulheres vão descendo no pontinho. Vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai subindo E as mulheres vão subindo no pontinho. Vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai subindo Vai descendo, vai subindo É sucesso É mano DJ O que é que eu vou deixar o cheiro do caminho? Vai descendo, vai subindo Vai descendo, vaiする Eu não vou tornar